E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League E é o seguinte pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, vocês já estão vendo aí o carrinho que eu usei no meu último vídeo Aquele videozinho que eu mandei um 10 a 3, né não? Uma goleada Então galera, hoje eu vim mostrar aqui pra vocês o outro carro da DLC, Super Sonic Fury Que foi a DLC que trouxe dois carros novos, o outro é este daqui, o Dominus Que eu já tinha mostrado pra vocês, mas eu não tinha testado ainda em uma partida, beleza? Então vamos escolher ele aqui e vamos escolher uma pintura, né? Tem o Flames, fica bem da hora o Flames mesmo, esse foguinho aí na frente, bem legal mesmo Tem o Scorpion, que eu acho que fica bem legal também, olha só como é que fica Ó, bem da hora mesmo, cara, a traseira ficou toda na cor secundária Legal, legal Tem o Skull Nossa, o Skull é herado galera, parece aqueles carros do Mad Max, tá errado? Aqueles carros assim, é musculo americano assim, com essa pintura bem legal Tem o Stripes, que é a listra normal, né, as duas listras Tem o Tets, que é bem legal, olha só, tem uma pintura aqui no topo só Tem o Wings, que eu não achei lá essas coisas, né, mais ou menos, mas tudo bem Então pessoal, acho que eu vou com esse aqui, Scorpions, beleza? Então vamos que vamos, eu achei até que combinou bastante com o carro Apesar do Skulls também ficar bem da hora mesmo Mas vamos com o Scorpions, combina mais aqui comigo Então vamos lá, escolhi as cores Eu vou com uma cor mais escura nesse daqui, né, cara Olha só Vamos ver, né Esse azul tá muito escuro, calma aí Cara Eu acho que esse azulão aqui combina mais, hein Vamos lá O branquinho eu vou deixar preto Preto, será que fica legal? Ó, fica, hein Não, mas fica muito igual o resto dos detalhes do carro, né Então eu vou deixar branco mesmo aqui nessa parte Vou mudar aqui a pintura para... Piro lado, não Cara, um carro Muscle combina com bagulho de carbono, né, não? Vamos deixar aqui Ó, pintura de carbono aqui, de fibra de carbono A cor secundária, ficando fibra de carbono também, fica legal? Fica, até que fica da hora Então vamos lá Vai ser isso aqui mesmo Mudar o tonzinho de azul, deixar um tom assim Ó, da hora Tá certo Vamos ver aqui como é que fica Ó, laranjão já fica da hora dessa cor, hein Laranjão aqui com vermelho Gostei, gostei, hein Vou deixar assim, então Vamos lá Vamos ver aqui A rodinha, galera Eu já tinha uma ideia, mais ou menos Eu vou colocar esse Severgate Severgate Beleza? Tem esse daqui, que é o Cristiano, né Que é a do... Da nova DLC Que eu ainda não utilizei E ainda vou usar Mas dessa vez vai ser o Severgate mesmo Beleza? Então... E aqui, galera No Nitro Nós vamos usar o Burnout Que é novo dessa DLC também Que eu tinha dito que combinava muito mais com esse carro E eu acho mesmo que combina muito mais com ele Beleza? Capacete nós não vamos usar nenhum Tá legal? E bandeirinha Cara A gente já colocou o bagulho de caveira, né Eu acho que combina colocar esse Skull aqui, ó Que da hora Beleza E eu acho que... Cara, eu acho que vale a pena mudar a pintura, hein, galera Vamos deixar aqui no amarelo Vamos ver aqui como é que fica Vamos ver o Flames Ó, o Flames fica da hora, galera Eu vou deixar o Flames Eu gostei Beleza? O que vocês acharam dele assim, ó Da hora, hein Bem, vou deixar ele assim Então vamos que vamos É isso só? É isso só, beleza É isso aqui Então vamos procurar aqui uma partida Né, uma partida online Ranqueado 2 contra 2 Ou 3 contra 3, beleza? Que vocês já viram aí uma partida No último vídeo foi 3 contra 3 Vamos torcer aí pra cair uma 2 contra 2, beleza? Então partiu Beleza, galera Acabou caindo 3 contra 3 Não tem problema Ah, eu caí no time azul Eu queria cair no amarelo, galera Pra poder mostrar pra vocês Como é que ele fica Aquele amarelão e vermelho Que eu gostei mais Mas não tem problema Vamos lá Amarelo não Laranja e vermelho, né? Lembrando que essa aqui É a minha primeira partida do dia, galera Beleza? De agora que eu tô gravando Então, né? Opa Boa Já fomos tirando aqui Já começamos assim Já começamos assim Ah Eu ia fazer o gol Mas tudo bem Tá valendo Foi gol do nosso time, beleza? Olha só Eu tirei a bola Eu já ia contornar ali O cara chegou antes de mim Mas eu já tava no caminho Pra pegar a bola, hein? Mas tudo bem Vamos lá Não tem problema Tá 1 a 0 Pro nosso time Vamos nessa Eu vou dar uma rezinha aqui Porque só eu que tô atrás, né? Vamos lá Cadenciar aqui a partida Jogar na disciplina Tentar não fazer nenhuma cagada Ai, tiraram a bola de mim Bateram antes de mim Eu ia bater na direção do gol Mas tudo bem Agora é a chance, né? Uou Ai, nossa senhora O cara conseguiu tirar na hora Que eu peguei na bola, né? Mas tudo bem Hum, droga Eita, porra Errei tudo Boa O cara mandou bem Eu ia bater a bola na trave, né? Mas é arriscado fazer isso Beleza Boa 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 Opa Ai, o cara tocou antes Caraca, mano Esse time aqui não tá de bobeira Que nem o outro não, hein? Que nem o do último vídeo Mas tudo bem Vamos lá Pegou, pegou, pegou Pegou Boa Beleza Também peguei aqui Boa Toquei na bola Consegui tocar um pouquinho na bola Então tá beleza Opa Vamos lá O timezinho O time tá mandando bem, hein? Nosso time Boa Toquei na bola ali Direção ao gol Golaço Que que é isso, galera? A minha intenção foi só cruzar pra lá Pra alguém bater Até porque eu toquei fraco, né? Mas Deu certo Acabou que a bola passou por todo mundo Olha só Golaço Então é o Messacen aqui chegando, né? No jogo Pô Vocês tão de brincadeira comigo, né, galera? Vocês tão achando o quê? Aqui é o Messacen Vamos lá Boa Ih, já era Já era Uh! Mais um gol 3x0 3x0 Vocês tão falando, galera? Quando o Messacen desce aqui em campo Cara, não tem pra ninguém Olha só Cagada que tava Ninguém tava com nitro, né? Mas tudo bem Vamos lá Vou em cima da bola de novo Tá 3x0 Galera No início do jogo Tá 3x0 Será que a gente consegue Baixar aí um 7x1 7x0 Alemanha? Ai Bateram antes de mim Tá certo Agora eu tô Eu que tô sem nitro agora, né? Hum Não consegui tocar na bola Só releio um pouquinho ali Mas tudo bem Vamos lá Tem uma galerinha ali Com os carros novos, hein No outro time Muita calma nessa hora Ah, conseguiram pegar Boa Beleza Vamos lá, time Ai Nossa senhora Calma Calma Tô indo em direção ao gol Só bater aqui Que é a nossa Ai Caraca Foi gol do mesmo jeito Mas ia ser meu, cara O cara desviou a bola de mim Olha só, galera Ó Eu tava vindo aqui Cadê? Só um toquinho Nossa Tirou totalmente a bola de mim Mas tudo bem Mas foi um golaço do mesmo jeito 4x0 Eu mandei dois gols E o cara Que fez o gol agora Também mandou dois gols, né Vamos lá Olha só Tá certo A bola voltou aqui Tudo bem Não tem problema Ai, ai, ai Ai, não, cara Que loucura Nossa Eu me ababei muito, galera Na hora de flutuar ali Ó Eu tentei flutuar Depois eu vi que eu ia passar da bola Aí eu tentei girar E não deu certo E o cara me empurrou Em cima da bola Pra fazer o gol contra ainda Deixa eu mandar um sorry aqui Cadê? Onde que tem sorry, moço? Calma Calma que a bola é nossa Ai, eu errei a bola, droga Tá Oh, caramba, hein Tá bom, galera Calma 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 Golaço Uh Que que é isso, galera? Aí sim Eu só tava vendo ali É visão de jogo isso aí, galera Olha só Peguei o turbinho E gol Mesar sim Novamente aqui Nossa, foi uma cagada Que foi na trave certinho, galera Mas tudo bem Será que rola um 7x1 aqui? Brasil e Alemanha? Será? Tomara, né? O Dominus é um carro muito bom Eu gostei bastante aqui dele também Apesar de eu ter achado o design do... Do... Takuma É Takuma o nome? Eu não lembro Takumi Alguma coisa assim Eu tenho achado mais bonito, né? Mas tudo bem Ai, não deu pra... Bater, droga Acho que foi gol contra Ô, caramba, hein? 6x1 Ó Meti 3 O outro meteu 3 também Mandamos bem, hein? Caraca Ó, gol contra A galera mandando ali Nice shot Vamos lá, pessoal Vamos pra cima, hein? Partiu Lembrando que é uma partida ranqueada, né, galera? Então não é pra ser moleza Apesar de estar sendo Opa Ah, eu achei que ele ia bater Ô, caramba Não Nossa, galera Mandei muito mal Eu tentei bater pra trás Só que eu bati todo torto E foi gol Bateu Não era pra ter batido no outro cara Mandei um sorry ali Um perdão Mas tá 6x2 Não é nada, né? Fizemos 4 gols, né? Um contra e 3 3 no outro time É pra equilibrar, entendeu? Tava achando muito injusto isso aqui Aí não, né? Nada de injustiça aqui Opa Eita Deu uma lagada aqui Bonita Tudo bem Nada que eu não posso cuidar Opa Nossa, galera Nossa Tá bem lagado agora, hein? Também Olha a diferença de pingue Entre os times aí Eu devo estar num servidor europeu Eu acho Não sei Depois eu olho Ai, gol Nossa Eu tô Não tô num servidor americano Não era pra tá lagando tanto assim, né? Tem umas varinhas aí Que a bola simplesmente para E aparece na minha cara, né? Mas tudo bem 6x3 Ainda estamos ganhando de Porra De lavada aqui, né, galera? Vamos tentar aqui fazer alguma coisa ainda Partiu Uh Boa Ah, não deu Alguém na zaga Alguém na zaga Vai, vai, vai Não foi Não, cara Eita, tiraram Boa Uh Ih Foi na direção do gol Foi na direção do gol Ai, o cara roubou a minha bola Oh, o gol foi meu, galera Vocês viram, hein? O cara bateu em mim quando eu ia na bola Olha só Olha só Ah, não Foi o outro Nossa Roubou meu gol Roubou meu gol, hein? Era pra ser meu, hein? Esse gol Mas tudo bem Dá tempo de fazer mais um Então vamos nessa Beleza A bola tá lá no ataque já Faltam aí um minuto Oh, caramba Tá bem Calma Ai, caralho Caraca Quase que me atrapalham aqui, hein? Ah Todo mundo tocou na bola Galera Aí não, hein? Boa Peguei Vai, time Na área Não foi na área Mas tudo bem Opa Vamos lá Vamos lá, então Gol 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 Ai, vocês perderam a chance Como, cara? Vocês estão de brincadeira de time, time? Pô, aí não, hein? Vamos meter aqui, então Vamos meter o gol, então Vamos meter o gol, então Ai, rapaz Aí não, hein? Aí não, hein? Ai, errei Boa Ai, errei também Ih, não Foi pro gol, foi pro gol, foi pro gol Vai, vai, vai Ai, foi meu Haha Eu nem sabia O que aconteceu, galera? Tava uma confusão ali Ai, eu toquei na bola Nossa senhora Eu achei que eu tinha errado essa bola, galera Com um segundo Hahaha Mandar aqui G, G, easy Boa Vamos voltar aqui Caraca, hein, galera Com um Faltando um segundo Foi um golaço Que que é isso? E eu ganhei aqui um troféu Family Not Friends Família Não Amigos Beleza? Ganhei aqui Um decol, né? Um É, um adesivo E fiz quatro gols Com seis chutes E duas assistências Beleza? Acho que eu mandei bem Era pra ser cinco gols Tá certo? Que vocês estão ligados Que o cara roubou um gol meu Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado aqui De mais um videozinho De Rocket League Beleza? Se gostaram Não esqueça de deixar o like Se for seu favorito E de se inscrever Pra tá recebendo muito mais vídeos Como esse Lembrando Rocket League aí Todo dia O horário ainda tá incerto Entre seis horas E dez da noite Beleza? Depende do que eu conseguir Produzir no dia Tá legal? Mas é sempre Entre esses dois horários E GTA Todo dia Às duas horas da tarde Beleza? Então é isso aí Até a próxima Valeu E não esqueça de entrar Nos meus grupos Valeu E fui!